Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Bem-vindos ao canal Multicreativa e hoje eu estou fazendo esse vídeo respondendo a um recadinho comentário que a Vera, que mora nos Estados Unidos, me deixou e ela viu no meu blog, há uns anos atrás, eu coloquei uma foto de um cachecol, um cachecol que eu fiz para o meu cachorro, só que eu não entrei em maiores detalhes na receita e ela me pediu maiores explicações, então eu resolvi fazer um vídeo e eu vou mostrar algumas maneiras de se fazer um cachecol bem legal para o seu cachorro, então o que eu fiz aqui, eu usei um fio molê, que é um fio básico, é um fio mais ou menos fininho, é um fio para ser trabalhado com uma agulha 4,5, eu trabalhei com agulha 5,5 aqui no caso, eu usei, aqui tem um novelo de 40 gramas certinho, mais um pedacinho aqui para fazer a costura, eu coloquei 30 pontos aqui, aí você vai ter que medir a altura do pescocinho do seu cachorro, no meu caso aqui, eu não precisaria ter colocado 30 pontos, tipo, para ela, a metade, quase que daria, acho que uns 20 pontos daria, mas é que eu quero mostrar para vocês as opções que a gente pode fazer usando um retângulo, lembrando que se você for fazer uma gola para você, também você pode usar essa mesma estratégia, tá? O que estava na foto, eu peguei aqui, essa ponta de cá, com essa ponta de cá, então, eu encosto aqui, eu inverto, tá? Eu faço como se fosse um 8, então eu vou costurar invertendo as pontas, tá? De novo, o certo seria fazer isso aqui, dobrar e costurar, não, eu pego essa ponta com essa aqui de baixo, ok? Então, aqui com aqui, e aqui com aqui, eu dobrei, que é o que está na foto que está no meu blog. Então, deixa eu ajeitar aqui, só dar uma arrumadinha aqui melhor, eu não posso costurar ele para eu poder mostrar as variações que vocês podem fazer, isso aqui, agora sim, ele vai ficar assim, eu acho que ele fica super bonito, eu até já fiz um cachecol assim para mim, uma gola, né? O famoso cachecol sem ponta. Esse é o que está na foto que está no meu blog. Agora, além disso aqui, o que vocês podem fazer? A outra opção seria você trazer ele assim, pega essa lateral aqui, pega essa ponta aqui, costurando nessa lateral. Você faz um lenço, tá? Você vai pegar uma lateral, uma ponta e costura aqui, pronto. Aí, vai ficar assim, e o cachorro tem um lenço. Outra coisa que dá para você fazer, fazer uma dobra aqui, não dobrar ele na metade, fazer isso daqui. Você pode deixar assim, tá? Só que fazendo assim, você tem que tomar o cuidado de costurar aqui, até aqui, por um lado. E esse outro lado aqui, você costura por aqui, para não aparecer a costura. Você também pode fazer assim, só costurar até aqui, e deixar aqui viradinho. Você pode deixar ele assim, dobrado com golinha. Outra coisa que dá para fazer também, você pode deixar ele assim, costura ele aqui até a metade, dobra as pontinhas, Dobrando assim, as pontinhas. E aqui, para segurar essas pontinhas dobradas, vocês colocam botões. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar isso. Assim. Tipo, eu coloco o botãozinho. Tá? Se você fizer um retângulo maior, você pode usar essas sugestões para fazer uma gola para você. Então, eu só vou repetir a minha favorita, que é aquela que você desencontra as pontas, tá? Virou aqui, virou para cá. E tá feito. Eu acho que é o que fica mais bonitinho, mais charmoso, principalmente quando você está usando um fio multicolorido. Por causa desse jogo, né, que fica aqui, olha, fica lindo. Qual é o cachorro que não vai ficar elegante, qual é o cachorro que não vai ficar bonitão, né, usando uma gola dessas. E, sinceramente, se elas derem mole, eu fico com essa daqui para mim. Acho que quase que servem, fora de brincadeira. Pessoal, meninas e meninos, muito obrigada pela visita. Eu tô gravando esse vídeo aqui no finalzinho de fevereiro. Eu tô voltando agora com tricô, né, depois de um tempo afastada. Tem bastante coisa nova, tem bastante ideia, tem algumas técnicas que eu andei aprendendo. Então, com o tempo eu vou postando isso tudo. Deixo o meu convite para vocês visitarem o meu canal, se inscreverem. E fico aguardando vocês para os próximos vídeos. Muito obrigada, um grande abraço. Um abraço, tenha uma grande semana, uma ótima semana. Fiquem em paz. Tchau, tchau.